É, acabou ficando tudo pra última rodada e hoje foi uma noite em que o Inter merecia melhor sorte, merecia sim sair com a vitória lá no Uruguai. Afinal, nós vimos uma melhora no time. Eu sou um que falo muito aqui no canal de que o Inter não vem bem em 2023, que o Inter não fez uma boa partida durante os 90 minutos em nenhum jogo neste ano, mas hoje eu gostei do que vi. Hoje eu vi uma melhora no Internacional, começando pelo primeiro tempo. No primeiro tempo, exceto aquele iniciozinho de jogo que o Nacional realmente pressionou, de resto o Inter dominou. O Inter dominou o Nacional durante toda a primeira etapa. E cabe destacar as atuações de Johnny e Romulo, muito consistentes no meio campo do Internacional. Romulo principalmente, um jogador que aparece muito bem, que chega muito bem, uma grata surpresa no meio campo do Inter. Então essa dupla funcionou muito bem. Alan Patrick novamente dispensando comentários, um grande jogador, o Inter. Aliás, quem acompanha o canal há mais tempo, quando o nome do Alan Patrick começou a ser sondado no Internacional, e quem é mais das antigas aqui sabe do que eu tô falando. Eu dizia aqui que ele era diferenciado e que colocaria o Inter num outro patamar, o meio campo do Inter em outro patamar. Muitos colorados discordaram, disseram que era um jogador mediano, um jogador velho. O Inter hoje é muito dependente de Alan Patrick. Então começando pelo primeiro tempo, gostei do que vi, gostei da atuação do Internacional, dominou o Nacional do Uruguai. Já na segunda etapa é sempre a grande preocupação do torcedor. Porque o Inter fazer um bom primeiro tempo não é uma grande surpresa. Em 2023 o Inter fez uma boa primeira etapa em diversos jogos. O problema vem sendo na segunda etapa, onde o time cansa, onde o time morre fisicamente. Mas não foi o que a gente viu hoje. Exceto ali os últimos 10, 12 minutos do segundo tempo, que realmente o Inter mostrou mais um cansaço, começou a perder o domínio do jogo. De resto, o Inter vinha bem. Wanderson perdeu um gol que não dá pra perder. Aliás, o que que tá acontecendo com o Wanderson? O Wanderson, ano passado, fazia gols, fazia gols de fora da área, chutava bem. Parece que desaprendeu. É um grande jogador, eu já destaquei aqui no canal a qualidade dele e a importância dele. Como o maior garçom do Internacional, aliás, como um dos maiores garçons do Internacional desde que ele chegou. Mas, como atacante, não dá pra ficar perdendo gols daquela maneira. E o jogador que iniciou o jogo no seu lugar, o Pedro Henrique, que também perdeu uma grande oportunidade na primeira etapa. Tá faltando esse capricho por parte do Internacional. Tá faltando esse capricho na hora de bater no gol. Mas o Internacional, no geral, foi melhor do que o Nacional. Foi melhor do que o Nacional na casa deles, diante da torcida deles. E por isso que eu digo, merecia uma sorte melhor. O Nacional, exceto naquele iniciozinho de partida, pouco ofereceu risco pro Internacional. Muitas bolas alçadas pra área, cruzamentos, o tal do chuveirinho. Era jogada do Nacional o jogo inteiro. E, infelizmente, foi numa dessas que o Inter tomou gol. E agora tem a responsabilidade de decidir a vaga pra próxima fase no último jogo no estádio Berahil. Aliás, mais uma coisa importante ainda sobre o jogo, sobre a entrada do Alemão. O Alemão não tem condições de vestir a camisa do Internacional. Pelo visto, o que nós vimos no ano passado dele foi algo fora da curva. Foi um ponto fora da curva. O Alemão tropeça na bola. O Alemão não passa segurança. Infelizmente. Eu sei que o time inteiro caiu de produção neste ano. Mas o que tá acontecendo com o Alemão é surreal. Ele está atrapalhando o time. O que dá um pouco mais de consolo é a chegada de Enervalência. Que é certo. Virá pro Internacional. Um jogador de renome. Um jogador que vive melhor fase da sua carreira. Um jogador que estava na disputa da bola de ouro do futebol europeu. É outro nível de centroavante. Mas, com o que temos hoje, Luiz Adriano e Alemão, olha, muito insuficiente. Mas, enfim, agora é secar e torcer por um milagre amanhã do Metropolitanos em cima do Independiente Medellín. Se o Metropolitanos vencer, o Inter só precisa empatar no Estádio Ibera-Rio pra se classificar pra próxima fase da Copa Libertadores da América. Ou, se der a lógica, o Medellín vencer o Metropolitanos mesmo com o jogo sendo na Venezuela, o Inter será obrigado a vencer a sua última partida no Estádio Ibera-Rio. O que não é nada absurdo. O Inter tem mais time do que qualquer um dos outros três times do grupo. Mas, dado o momento, dado o histórico recente de eliminações do Internacional em mata-mata, caindo fora do gauchão pro Caxias dentro de casa, caindo fora da Copa do Brasil pro América dentro de casa, liga o sinal de alerta, preocupa o torcedor. Então, vamos secar amanhã, vamos torcer por um milagre amanhã pro Inter não entrar tão pressionado na última partida da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Mas, repito, o Inter merecia melhor sorte. E hoje, este empate, se dá pra dizer que é um resultado ruim, não passa por Mano Menezes. Hoje, e eu sou um crítico de Mano, venho pedindo a seda dele. Hoje, Mano acertou. Acertou na escalação, embora eu colocaria Wanderson no lugar do Pedro Henrique pra começar, mas tudo bem, é uma escolha que dá pra entender. Mas, nas substituições, Mano acertou. O time hoje teve mais perna, melhorou na parte física, merecia algo melhor. Antes de encerrar o vídeo, comenta aqui embaixo o que tu achou da partida do Inter. Viu evolução? Não viu evolução? Então, o que tu acha que vai ser do último jogo contra o Medellín dentro de casa? Comenta aqui e vamos trocar essa ideia. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!